Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, como ganhar R$350 todos os meses investindo nesses fundos imobiliários. Coisa boa, né não, Catochinho? R$350 por mês é uma boa graninha, hein? Para o brasileiro, para nós aqui é muito bom. Se fosse R$5 já era bom, né, Catoch? Também é bom. Também é bom, a gente também quer. Tá pingando, né? Agora, antes de eu começar o vídeo, eu vou te pedir um favor. Dá o seu like, meu amorzinho, porque o YouTube vem, percebe que você gosta do meu vídeo, percebe que você gosta do canal e compartilha com outras pessoas. Se você não dá o seu like, se você sai do vídeo e não dá o seu like, o YouTube entende que você não gostou do vídeo. Então, como forma de carinho e gratidão, eu te peço o seu like. Agora sim, antes da gente falar um pouquinho como ganhar esse dinheiro, que é muito bom, eu quero te explicar o que são os fundos imobiliários. Muita gente tem dúvida e não tem problema, meu amor, a gente vai explicar. Imagine que você possa investir em 10 shoppings, por exemplo, ser sócio de 10 shoppings. Um fundo vai lá, compra esses shoppings, investe nesses shoppings e fala, opa, eu sou o gestor, eu sou o cara que estou aqui por trás, eu sou o grandão, que estou no fundo fazendo ali a administração. Mas você tem chance de ser sócio desses imóveis. Porque, veja bem, a gente comprar um shopping seria difícil, não é, Catochi? Mas a gente poderia comprar cotas, por exemplo, aí falando de fundos de shoppings. Então, fundos imobiliários é uma maneira mais simples, mais prática, certo? Isso são fundos imobiliários e aí tem os tipos, né, tipo de papel, tipos de tijolos, e vocês escutam muito por aí, investem em galpões, ou investem em shoppings, como eu falei, ou investem em lajes, mas você já sabe e fazem parte aí da renda variável. Agora, cresceu muito o número de investidores. Olha só essa notícia que bacana, põe na tela, olha lá. Número de brasileiros investindo em FIIs, que são os fundos imobiliários, cresce 660% em 3 anos, de acordo com dados da B3. Desde 2018, volta pra cá, a 2022, cresceu muito, né? A gente fala os cotistas, os que compram cotas dos fundos imobiliários. Por quê? Porque paga aluguéis isentos de IR. Você recebe um aluguel, você não paga imposto e é todo mês ali. Então, muitos investidores, inclusive, começam ali na renda variável com os pés nos fundos imobiliários. E devagar, pra que eles ganhem, pra que eles estudem e comecem a ganhar uma parte aí de renda passiva, ou seja, um dinheiro que eles recebem na conta. Olha só esse gráfico, põe aí pra mim, meu menino de ouro, olha que bacana. A gente vê lá em dezembro de 2018, tinha 208 mil investidores. Dezembro de 2019, já pulou pra 645 mil. E olha em janeiro de 2022, 1.583 mil. Então, volta pra cá, é muito legal. A gente acha legal por quê? Porque a gente quer ver você investir. Eu fico tão feliz quando eu vejo você investindo, eu fico tão contente de saber que você sabe que pode investir e que não precisa de muito dinheiro, meu amor. A pessoa às vezes imagina, né, Catói? Imagina. É muito dinheiro e não é, meu amor, dá pra começar. Agora, vamos aos fundos imobiliários, quem gosta de receber, né, dinheiros aí, aluguéis todos os meses. Vamos falar o primeiro que é o Vino 11. Vino 11 que é um fundo do tipo tijolo, tá? E na data de hoje está sendo cotado aí uma cota a R$ 49,04. Investimentos do Vino 11 são focados aí em escritórios. Agora, olha lá, coloca pra mim, por favor, essa imagem na tela. O que a gente vê? A gente vê, pessoal, que ele investe, ele é bem diversificado. A gente vê que ele investe em nove ativos que ficam em dois estados muito importantes, que é Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a gente vê que ele tem uma diversificação de ativos em bons estados. Agora, muda a tela pra mim, olha o que a gente vê de indicadores que é importante. Tem uma boa liquidez diária de R$ 23.837 e pagou um último rendimento de 0,34, volta pra cá. Carol, o que é liquidez diária? Eu não sei, o que quer dizer? É o quanto a cota desse fundo é negociada. Será que ela é vendável? Será que se você compra aquela cota, ela é vendável ou não? Tem que ficar atento a isso, a liquidez diária do fundo é boa. Agora, olha nessa próxima tela o que a gente vê. Põe aí pra mim, meu menino de ouro. PVP está em 0,90 abaixo de 1, indicando que o fundo está barato. E agora, o que eu quero mostrar pra vocês? Os contratos, o que é isso, Carol? Como contratos? Os fundos, ele tem, pode ser um contrato de um mês, mas pode ser um contrato de 3 anos, um contrato de 10 anos ou de 50 anos, quanto maior o contrato, melhor. E olha o que a gente vê aí desse fundo. Veja bem, a gente vê que a maioria dos contratos, pessoal, só vencem a partir de 36 meses. Isso deixa o investidor mais tranquilo, sem ter muita surpresa no curto prazo. Então, olha lá, a gente vê por cores os inquilinos. O que a gente volta pra mim? A gente quer tranquilidade, a gente não quer ter um, né, de repente, um choque aí no curto prazo. Então, ele tem contratos longos, mais longos. Agora, o último dividend yield que a gente trouxe, tá aí pra você. Quanto que ele pagou? Pagou 10,74% nos últimos 12 meses, tá legal? E como a gente vê também nesse outro gráfico, ele paga dividendos recorrentes. Olha aí a linha azul mostrando que paga dividendos bons. Agora, Carol, você vai me perguntar, como é que eu faço pra ganhar 350 reais desse fundo? E eu vou te contar, põe na tela a conta pra ficar mais fácil. Olha lá, pra você ter aí 350 reais de dividend yield, você precisaria de 815 cotas do Vino 11, que dá um total investido de 39.967,60 centavos hoje. Volta pra mim. Mas, Carol, é muito dinheiro. Calma, meu amor. Começa devagar. Não precisa você ter ali quase 40 mil reais de cara, tá? A gente quer que você comece. Isso que é importante, é começar. Agora, vamos ao nosso segundo fundo imobiliário, que é ele, o VGIP-11. Na data de hoje, está sendo cotado a 92,75 reais. Esse fundo é um fundo do tipo papel, ok? O que é isso, Carol? É um fundo que investe em dívidas imobiliárias. Esse fundo imobiliário, ele é administrado pelo BTG Pactual. E olha só o que a gente vê. Coloca pra mim aí na tela. Olha lá, o fundo tem uma liquidez de 21.382 e pagou aí no seu último rendimento 1 real por cota. Volta pra cá. O PVP do fundo está em 1,01. Um pouco ali acima de 1. A gente fala que até 1 está justa, né? O valor da cota com o valor do patrimônio total ali do fundo. Mas, pra mim, é um bom fundo. Eu acho sim que ele é um fundo que vale a pena. Na minha visão, eu estou e fiquei de olho nele recentemente. Agora, vamos dar uma avaliada nos dividendos. Olha lá, os últimos, né? Os últimos 12 meses, quanto ele pagou? 17,49%. Está aí na tela. E veja bem, no outro gráfico, nós vemos que esse fundo, que na minha opinião é bom, também paga dividendos com recorrência. Olha lá, a linha azul. Volta pra mim. Preste atenção, meu amor. Não é recomendação de compra. Tem gente que eu estou falando isso aqui porque tem gente que vai lá e fala assim, vou copiar a carteira da Carol. Não faça isso. Meus objetivos podem ser diferentes do seu. Por exemplo, eu invisto 25% em fundo imobiliário. Agora, tem gente que fala pra mim que não quer investir 25% em fundo imobiliário. Então, meu amor, faça a sua carteira. Cuidado também, mais um alerta, pra você não colocar um monte de fundo imobiliário e, de repente, você não sabe nem sobre um. Você não consegue acompanhar. Tem que acompanhar o fundo. Tem que saber, sim, dados importantes, fatos relevantes. Ok? Agora, vamos àquela conta. Quanto você precisaria pra ter 350 reais? Na tela, por favor, menino de ouro. Põe aí. Você precisaria ter 269 cotas, um valor de 24.949,75 centavos e todo mês você receberia 363 reais, um pouco mais de 350, inclusive. E, volta pra mim, com um valor investido menor do que no primeiro fundo que nós falamos. Agora, nós viemos trazer uma promoção. Claro, a gente sempre quer que você tenha um presente e que você aproveite isso pra estudar. A Nord Research é uma casa de análise muito boa, inclusive eu uso pra ver os relatórios, pra ver as notícias do dia, pra ver carteira recomendada. O Nord FIIS, pessoal, custa hoje, olha lá, 216 reais por ano. Só que nós pedimos, porque a gente compartilha aqui de presentes bons pra você, vai sair por 10 reais por ano. 10 reais por ano, gente, você gasta 10 reais aí em besteirinha. Então, quer estudar? Quer ter conhecimento? Vai aqui no link. Já clica nesse link, meu amorzinho. E adquire o Nord FIIS por 10 reais. Você vai ter monitoria exclusiva, carteira recomendada por analista, você vai saber como analisar um fundo imobiliário na prática. Então, vale a pena aproveitar. E por último, eu trouxe o FII URPR-11. Na data de hoje, está sendo cotado a 103,95 reais. O URPR-11, que também, meu amor, é um fundo do tipo papel. Carol, como assim? Investe em papéis? O que é papéis? São os CRIs, que são aí, né? Estão ligados, são papéis de dívidas imobiliárias, LCIs, que são as letras de crédito imobiliária, que investem no setor imobiliário. São papéis, são dívidas imobiliárias que esse fundo tem. É diferente de fundo de tijolo, que são ali imóveis propriamente ditos. Agora, vamos avaliar. Coloca pra minha tela aí, Catochinha, esse print. Olha o que a gente vê. Liquidez diária do fundo, 37.667. E o último rendimento de R$ 1,20. Tá com um PVP um pouco acima de 1, mas, pra mim, ainda é um bom fundo. É um fundo que vale a pena o estudo. Agora, é recomendação? Não. Tá certo? Vamos falar um pouquinho? Olha lá. Quanto que esse fundo pagou nos últimos 12 meses? Está aí. O que a gente vê? Pagou um dividend yield alto, de 20,09% nos últimos 12 meses. E nesse gráfico que a gente também vê, que o Catochinha tá pondo aí pra nós, é um dividendo recorrente. A gente vê aí na linha azul, paga bons dividendos e dividendos que a gente quer, que são recorrentes. Volta pra mim. Coisa boa é o dividendo recorrente, né, Toshi? É, recorrente, todo mês pingando. Toshinho. Você investe em fundo imobiliário, Toshinho? Já investo. E agora, vamos lá, pra você ter 350 reais, põe a conta pra mim na tela, meu menino de ouro. Olha só, pra você receber 350 reais, você precisaria ter 202 cotas desse fundo, que dá um total de 20.990 reais investidos. Volta pra cá. Você, me conta, você tem algum desses fundos imobiliários? Algum desses que eu citei aqui na sua carteira? Se você tem, compartilha aqui comigo. Qual é o fundo que você tem na sua carteira? E se você não tem, se inscreve aqui pra mim também. Não tenho, Carol? Mas vale a pena estudar? Não vale? Comenta aqui embaixo comigo. Certo, meu amor? Esse canal é pra você. Tudo que eu trago aqui é pra você estudar, pra você investir e ter uma aposentadoria melhor. Certo? E lembra que tá aqui no link, na descrição. Vem aqui, Nord FIIS por 10 reais. Apenas 10 reais em uma única vez. Um beijo de luz, meu amor. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Vô, Brasil! Beijo de luz.